E aí galera, tudo bom? Vamos dar continuidade então a quinta parte, eu acho, do nosso Oxen Free. Esse jogo é fantástico. Ele é tão bom que eu nem tô triste de tá sem internet. É engraçado que eu já tô na quinta parte e ainda tô sem internet direito pra poder fazer o upload da primeira. Mas uma hora vocês vão ter esse jogo fantástico aí pra assistir, pelo menos. Eu acho que ele já não está mais de graça lá na Epic Games. Quem não me segue lá no Instagram, me siga, porque sempre que tem um jogo de graça em algum lugar, na Origin, na Uplay, na Steam, eu aviso lá. Então, espero vocês lá, hein? E aí então galera, é... Pelo jeito eu não só vou, não teve um checkpoint. Então vou de novo naquela cena, vamos ver se dá algum jeito de, tipo, impedir o que ela fez no episódio anterior. Vamos lá. Eu acho que não, mas... Você tá legal com ela, vamos ver. Eu tô bem. Ok, onde está esse famoso radio? Eu não sei, eu não posso conseguir ela fazer nada que eu quiser. Alex, quer que você faça isso? Sim, não, isso é... Isso é uma coisa de frequência, e... É só para a base, não... Eu não acho que pode mear. Eu não acho que pode mear. Não, 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 não... Os policiais que conhecem o seu problema com um bom, vão te dar um ouvido e simpático de ouvir. Quem é que é que você está? Cross your fingers. Clarissa! Is there anything like... Can we cut her down with some... Okay. What is it? Is something wrong? Or not? Pff, just brace yourself, okay? Alright. Clarissa? I would have swore she was in here. Clarissa? Oh, maybe this was the thing, the radio, she was using. Clarissa? Oh, gosh. Clarissa, what are you doing? I know there's a cara fuji. She's like... She's like remnants. Clarissa, will you wake up? Responsible for my actions. There will be other ships. And other souls to sail on. No, I'm glad you said, I'm going to see you pigeon. Oh, my God! Why would she do that? Why would she do that? We're not... It's not like we're... I can't believe this. I can't believe she would do that over... I mean, things are bad right now, but you can't just... I just... This is... Jonas, this is so horrible. I don't... I don't even know what to... We... We should get to the others. I... I... Can't even imagine telling them. Or... Or how to tell them. I'm... Wow. Um... There's no way she got up from that, right? Like, there's no way. We both saw what happened. Wait, she's... Alive? How is... How is that... Okay, menos mal, né? Então, ela morreu, mas... Não. Uh, a selfie que a gente bateu. Let's just get back to Ren at the comm tower. Maybe he's had better luck than us at... Anything. Okay. Let's see, Sarah Brucker. Okay. Oh, crap. Isso não é... Ren, isso é só saindo das palmas na terra. Não é... Oh, meu Deus. Isso é o que eu sinto? Como que alguém pode sentar e ouvir mim toda hora? Vamos ver como eles estão fazendo antes de... Eu não sei, eu só quero tomar o respirador. Hum, ok. Acho que é por aqui mesmo. Ou talvez ali pro outro lado, não sei. Vamos testar por baixo primeiro. E aqui é tipo onde eu desci mesmo. Opa. E aí, não quero ver essa historinha mais. Bom, vamos para lá, para a esquerda e vamos ver. É, aqui mesmo. A Dick Tower! I think you mean Harden Tower. Please don't ruin that for me, it's all I have left. How's Nona doing? We heard what I imagine was her first radiocast ever earlier. Yeah, no, she's... I don't know. I mean, she's frazzled one moment, then that makes me frazzled, then she sees that I'm frazzled, so she, like, freezes up. Any luck contacting somebody? Nope, no luck to speak of. And honestly, I thought this week was gonna be a big karma dump. I found, like, 50 bucks in the street. It's okay, it's... you tried, that's all you can do. The stupid radio has been... what my therapist would call a negative reinforcer. Just won't work right. Just... I'm so glad I took that second brownie. What? It's kind of, you know... Wait, second brownie? Right, please tell me this is a joke, okay? This is a joke, right? Hmm, why would this be a joke? I'm not joking. Wait, you're not messing with us? You seriously took another one? It was like, it was like half of one, right? It's just to level me out. It'll... It'll bring me back up. That's what it does. I cannot believe you. You're gonna kill over and like a purple haze while we try and save our lives. I'm gonna be fine. This thing doesn't work. Last time I just... Not getting anything? I'm getting something, but it's like... I don't know. Hey, Nona. Night's still going, huh? We heard you on the, uh, speaker system. You got that working? That's about all I got working. Uh, sorry, I was like, weird earlier. But, hey, have you figured out what's going on yet? You have to know something. You've been like... Look, we tuned into something in the cave and... It was like Gabriel sounded the trumpet. Just everything went terrible. And, uh, ghosts. Yes. Oh, oh, I got it. This is great. This is perfect. I know exactly what to do. Do you? Yeah, totally. It's Maggie Adler. Maggie Adler? Yeah, she has a boat. Had a boat. I mean... Oh, boy. Thank God for that memory. Yeah, finally something positive jarred loose through all the hysteria. My sister, Allie, worked at the park's office in town. She had to deliver that old woman her mail every day. I know that they have the key. Okay, so... No, 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 we are not. We are not going to go with the plan. The first plan put forth by the group's resident, Burnout. Hey, come on. I'm not a Burnout. Okay, so I... Hey, Jonas, seriously, back off, okay? Wren's a good bloke. Ha! Thank you. And thank you for taking advantage and saying bloke. Wren, understand, it is completely your fault that we're in this to begin with. What? And now you want us to trust you when things are really bad? Jonas, are you serious? This was your fault. Even a blind guy could flail around and bump into that conclusion. You crawled into that hole. You got us stuck. Guys, come on. And you tuned into the triangle thing, Alex. So you can't pin the entire thing on me. And I freely admit it. In front of... Whatever. In front of Nona and Wren, I blew it. Okay. I should have known better. You didn't blow it, Alex. No momento, eles estão todo mundo assim, se culpando e tudo mais. E ela tá falando, ah, tudo bem. Eu admito que eu sintonizei lá no triângulo e tal. Estraguei tudo. Alex, você só se escraiu, aparentemente, por trazer Jonas along. E eu realmente me culpo a sua mãe por isso. Isso deveria ser óbvio. Uh, uh, shut up, everybody. Olha, aqui é algo legal. Um telefone. Vamos parar de fazer o Alex incompreável e falar sobre isso em vez. Assim, uma coisa que eu achei ruim no começo, que eu ainda acho um pouco chata, é quando eles têm essas crises e todo mundo quer falar muito. Mas isso é muito realista, né? De situações de pânico, situações que dá todo mundo nervoso. Então, assim, nem dá pra reclamar disso. Isso dá, traz uma atmosfera, assim, de desconforto e tal. Então, bem legal. É claro que um total estranho que preferiria ele salvar o dia do que deixar alguém de qualquer outro ser certo. Como você... Como você pode... Ren, é tudo bem. Relaxa. Eu gosto do plano. O plano está bem, Willow. Não importa se o plano está bem. Essa coisa toda foi uma brincadeira para esse cara. Eu não acredito que você está mesmo, tipo, defendendo ele. Jonas. As histórias que eu ouvi sobre esse cara, ele é um maniac, ok? Ele vai tráxar o nosso único modo legítimo de sair daqui, se você achar essa coisa. Crap. Legitimate means? O que você está falando? Guys, stop it. Stop. O Collective Neuroses call a truce, ok? Sim, por favor. Olha, eu não importa o que o caveman Jonas diz. O que é isso? At Maggie Adler's casa. E a casa quente de sua casa está na Main Street. E a backup plan para quando isso se despeitou, é que dois de nós precisarmos aqui por um semi-functioning walkie-talkie. Fine, por mim. Alex tem a radio. Você está ok para ir para a cidade? Não, não que você... Sim, não é como... Você sabe... Eu estou bem, tudo bem, estou pronta. Ela não... Você não deve ir para a cidade. Nós não precisamos, tipo, três de nós aqui. Sim, eu vou totalmente ir. É a minha, tipo, ideia brilhante ou o que mais. Você está brincando? A sua comida vai começar a bater em qualquer segundo. Além disso, você está completamente... Eles estão decidindo quem é que vai comigo. E aí o... O brother aqui me chamou, se dispôs, aí meu irmão... Meu não irmão, né? É... Falou, não, sua comida vai... Né, vai bater a qualquer momento, aí você vai ficar doidão. A tua comida vai ser mais legal. Eu não soube uma comida vai. Você... Você... Eu só me calma, dois dois. Desculpe. Ok, segre em conta, quem você está capaz de dependerem a toda noite. Sim, segre em conta, quem você está cansado. Segre em conta, quem é mais maior. Quem quer vir com você? Nona? Você quer vir com mim? O que? Eu estou dizendo... Eu acho que... O que você está me fazendo com esse cara? Estou cansado deles. Acho que eles estão falando muito. Ok, nossa véi. Tem que ir lá para Main Street. Nossa, muito longe. Então vou descer aqui nesse Epiphany Field. E aí pegar tipo para a esquerda. Vamos lá. 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 Eu quero ouvir isso. Foi o ano passado, seu aniversário. Vamos lá. Isso foi quando Nicole estava em uma acidente de carro e... Então, claro que nós cancelamos e vamos visitá-la. E eu não vou poupar sobre isso. É uma decência comum. É tudo bem. Mas depois, depois dessa noite totalmente emocionante, Clarissa ainda veio e me surpreendeu com esse grande cacete. E... Não, está falando de uma... Foi uma história aparentemente meio irrelevante de que foi o aniversário dela, que parece que ninguém foi, algo do tipo. Não prestei tanta atenção. Mas que a Clarissa, tipo, chegou e trouxe um bolo gigante. E aí eu vou perguntar, tipo, caraca, a Clarissa fez isso? Porque a Clarissa é muito chata, né? Então, na verdade, parece que, de repente, a Clarissa é meio mal amada e tal, mas talvez ela seja uma boa pessoa. Estou aqui e assisti todos os meus filmes favoritos. Olha, assisti os filmes com ela. Tá. Acho que eu estou no caminho mesmo. Por que é que eu vou achar um zoom? Não ideia. Hum... O mapa é descobrível. Mano, esse jogo ele é muito, assim, imersivo, muito... É... Intrigante. Tipo, é muito legal de jogar, cara. Sério. Main Street, no Open Discovery Fields. Tô até jogando aqui, ó, mas no escurinho... Tô até jogando aqui, ó, mas no escurinho. Tô até jogando aqui, ó, mas no escurinho. Opsa... Tipo, 9 horas da noite. Eu tô morrendo, assim. Foi pesado hoje em dia. Não sei Tá, a gente tá tipo basicamente onde a gente começou o jogo, tirando o barco, né Não sei porque que eles acham que a mina tá aqui, mas... Clarissa, o que você... como ela chegou lá? O que você está fazendo? Clarissa, onde você está? A última vez que vimos, você saiu de uma janela! Quer dizer, eu pensava que você estava morto! Clarissa, o que? Alex, o que está acontecendo com ela? Clarissa, pode você... pode me ouvir? Oh Deus, não mais de novo. Eu odeio quando isso acontece. Alex, por favor, pode você... Eu não sei o que você pode fazer, mas pode você fazer algo? Por favor, tenta qualquer coisa. Como... Eu posso... Eu tento, ok, eu tento. Clarissa, pode você? Pode me ouvir? Não tem outra frequência... Coloca aqui. Por favor, tenta... Pode me ouvir. Eu quero ouvir... Eu te vejo, por favor, por favor... Eu não sei a minha conta... Não sei. Clarissa, pode você subir? Oh my God! Você acha que você pode me controlar? Clarissa... Eu... Eu estou tentando ajudar você! Isso é... Help me! Help me! How will that help me? I was looking forward to seeing you. Sim! I used to dream about something like this. I... It's helped the others! Ren and Nona! They've gone through the same... Gone through what? Their children have gone through nothing. When you're off, the little machine has no more heart than a brain. No more heart? No more heart than a heart! Is she... Okay? Or... She's... I think so. Clarissa! Are you okay? You scared the crap out of us. I'm fine. I can... I'm fine. Okay. Are you sure? Cause that didn't look great. Back to normal, I hope. Back to normal? What is that even... How did I get here? You don't remember how you got here? How did I get here? So... You're just blank. No. I remember something. I remember you... With that radio. And... I remember feeling like you... Were the reason all of this was happening. Wait. It's Clarissa's turn already? Yeah. It's my turn. What do you mean? It's Clarissa's turn already? I haven't even asked one question. Everyone's asking me. I get to do the asking now. Are you... Are you controlling this? It's, uh... My turn, if that's what you mean. And you, of all people, should know what my question is gonna be. Cause I'm not gonna waste it. Alex, what did you do? Explain why me and my best friend, and your idiot best friend, and your new stepbrother are all screwed. There's no reason, Clarissa. Alex didn't cause this. Jonas, I'm sorry, but you don't know who you speak of, dear. Clarissa, seriously, I can vouch for this. This isn't her fault. It has to be her fault. Of course it's her fault. There's no other way this story goes. She creates... Don't listen to her, okay? She's pissed at the world, and she likes to take it out on me. And none of what's happening makes any sense anyway. I'm not. It's not a... No, come on, Clarissa. Let's not do this right now. You're gonna learn, Jonas. I swear to God, the town looks at her like she has a red letter tattooed on her frickin forehead. And the giant, lit up, Christmas tree reason why is that Michael is dead because of her. Because of her. Like, do you... Clarissa, just shut up. Look around. We're not at high school, where anyone gives a crap about your pit and misery. Michael was gonna leave town. He was free. He was out of here until this one convinced him to take her swimming for one last... God knows what. And he drowned. He drowned in Horn Lake while this one could barely flap her arms. Clarissa. She is a pop. You weren't there. No one was there. So how the hell would you know? Everyone knows. Everyone knows the freak sister who let her brother die while she clung scared to the the bowline. Okay. I'm sorry. But enough. Clarissa, that's enough. It's too much right now. I can't... I can't believe... No. It wasn't my fault. Really. I don't. Just... Alex, this is none of my business, okay? None. But we came here to do a thing, and that thing is gonna get us home. So, let's get home. No. Uh, Clarissa. What are you... Call the elves and free. Hey. Whoa. Man, do you ever... Do you ever get deja vu? Geez, I just got a serious thing of goosebumps from one. Boy. Oh, constantly. I'm like the empress of deja vu. It's kind of been my... It's kind of been like the theme of the whole night, really. Yep. This isn't budging. Um... I don't know about that. I think... Yeah. I think we can just bust our way through, honestly. The lock looks pretty warm. I don't get enough breaking down doors in my life, really. So, I'm not gonna complain. Cross your fingers and hold your thumbs. Hey, know what kind of jet that is? Nope. Cool. Carry on. Uh, I think here's something. It's another pocket radio, I think. But it's like there's way more stations on the dial. Uh, neat. Here's another one. It says there are wall radios, wave assisted lock, whatever that means. Oh, duh. It says right here that each frequency is like a key to open the doors around here. So, they're like ID tags or something. Okay. Great. Let's hike it back to the gate. Uh, wait. Wait, here's like a... Wait. What is this? Personal effects of Margaret Dorothy Adler. Uh... Maybe we shouldn't mess with it then. No, no, no. We should definitely mess. I mean, here, look. It's a letter. No, we can start back. I just wanna... Okay, here. Oh, you have to go to the other side, man. In this Adler State. Still about and leave. Oh, I think I'm going to go to the end of the game. Oh, yeah. Oh, yeah. But now, I feel any further inaction. Many truths. Shh. Inside, you'll find two wall-equipped radios. I have commandeered the old Cardinal Station 140.1 and used it to relay clues to the nearby beacons buried throughout the area. Find these beacons and the notes within. And discover the true chronicle of the island. To whosoever finds the material, know that I'm discomfited in keeping it hidden and ashamed for the lies I helped preserve. But also know that I acted in what I felt were the best interests for all at the time. And truly, for the interest of time itself. Margaret Adler. Weird lady. Alex, why are you wearing that jacket? It's like 75 degrees and the sun's out, you know? And I thought you said you were going to go swimming anyway. Huh? I brought the jacket because I like the jacket. And I never said I wanted to go swimming. You just inferred it because I asked when the community pool opens. I inferred? Hey Michael, we didn't bring drinks. Did we? Wait, Michael? Uh, yeah. What is it? What? Hey, why are you here? What? You don't want to hang out at the beach? Hmm. There's stuff in town, but it's all boring knick-knacks shops or whatever. Oh, come on, Alex. Relax, we just got here. I think we're going to be in the background of a girl. I think Michael, on the other hand, I remember, I think he's going to divorce a little bit with this girl. I think I'm going to marry a little bit with this girl. Então, sei lá, pode ser algum feedback um pouco disso Oh, gosh Ok Vamos encerrar aqui no ápice desse suspense Porque eu voltei um ano atrás e o meu irmão ainda está vivo Terminamos então nosso quinto capítulo Eu estou com um pouco de sono, mas eu estou querendo muito ver como é que isso vai continuar Então eu vou gravar já o sexto capítulo e eu acho que vai ser bem legal Então, aguardo vocês, hein?